E aí galera, vamos voltar ao treino, posição com o bastão, a gente fez ataque na cabeça, agora vamos juntar, defesa de cabeça, um, mais o ataque na cabeça, dois, ok? Então, um, dois, voltou, ó, passo a frente, não esquece o passo, dois, um, dois, troca a perna, agora essa perna, um, voltou, dois, voltou, três, muito bom, posição, perna frente e atrás, defesa lateral, a gente já pegou no último vídeo, agora a gente vai fazer o ataque lateral também, o ataque é bem simples, tá aqui com a mão, um, a ponta do bastão bate, volta a outra ponta, de novo, ó, um, dois, sempre girando o tronco, acompanhando o movimento, tá? Vamos fazer os dois juntos, que são fáceis, ó, uma defesa, duas, dois ataques, três, quatro, posição, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, vai trocar a perna com o braço, um, começamos desse lado agora, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, muito bom. As sequências são curtas, devido a ser aula de vídeo, né, mas os senhores e senhoras em casa, né, podem fazer cinco vezes, dez, quinze vezes, podem repetir, aumentar a sequência, crescimento é a mesma coisa, pode fazer um pouquinho mais longo, em vez de fazer cinco, pode fazer dez, quinze, como se estivesse na aula, lá nas escolas. A gente começa com muito polichinelo, muito polissapato, a gente corre também, mas hoje, devido ao espaço, não temos... ... ...